Música Galera, muito legal tocar aqui no estande da Santo Ângelo hoje. Pô, a parceria Strike Santo Ângelo já vem de um ano atrás e com certeza vai perdurar aí durante muitos anos e foi muito legal, foi um show muito vibe, a galera pertinho ali, pô, com certeza a gente gostou muito e a galera também gostou de ter se divertido demais. Valeu galera! Dança aí por nós, vai! Vai! Música Quem sabe cana, hein? Ela adora me odiar, não lida pra ela não Se desespere e depois come na minha mão Se faz de sentar mais, é só pra me afrontar Porque canta e vai Mulher insana quer causar meu fim Se chegou ela derrete e se perde pra mim Entre quatro paredes, no açúcar, o que está na perdição Pega a linha com postura Só falta o joelho que use a brisa A tua mão cura Vem com inspiração de acusar A química fluiu, hora de desempenha Essa aventura Canta! Canta! Já que... Já que... Agora aguenta até o fim Só pra me descontrolar Eu era e sei que sou Não faço de roubar pra mim Não vai querer se enganar E no veneno eu quero te encontrar Vou entrar na tua mente até te provar Que já não vai viver Só vocês Vou entrar na tua mente até te provar Isso se discreta mais Depois já vai se abrir Se quer sair de óbita Eu só me abduzir Em um universo paralelo Em qualquer outra direção Eu me deprimido a dor Sei que meu passado condena Eu sou o erro que soluciona O meu problema Aprendi o clama sustra Que eu alivio a sua tensão E pra já linha com postura Só falta um joelho do rio Se abusa E pra respiração te acusa Que me capuliu Hora de desempenha Essa aventura Canta! Já que me provocou Agora aguenta até o fim Só pra me descontrolar Ela me fez isso Eu posso te roubar pra mim Não vai querer se enganar Com o veneno eu quero te encontrar Vou entrar na tua mente Até te provar que já Não vai viver sem mim Vai! Vai! Eu volto aí Na guitarra Mister André Eu só vou comer solto Eu entro em pane Agora quero a mais puro Pelo e fico infame A noite eu vou despertar Roupa eu entro em trás E quero experimentar Já sem apego e sem romance Você tem o jeito que me deu Me diz em caminho É deep sexy daqui E devorou a conta aberta o play Porque eu sou mais jogador Você me aprende Sem malizar de quando eu estou Me provocou Agora aguenta até o fim Só pra me descontrolar Porque ela me fez isso Eu posso te roubar pra mim Segura, segura vocês Vai daí, vai E não veré E já não vai viver sem mim Mas com você eu vou até o que será Será sempre assim Mas com você eu vou até o fim Será sempre assim Mas com você eu vou até o fim Fim, 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 fim